Quando olho pra você, fico sonhando No meu sonho você sabe como me sinto Não espere que eu conte, e se eu contar e te perder Mas fico olhando pra você, pra você, você Meus olhos podem me denunciar, a velhos problemas voltar Mas esse não sou eu de verdade, queria que soubesse o que há em mim Mas não é tão simples assim, não sei como agiria depois Se teria futuro pra nós dois Queria fugir, mas meus olhos me levam pra você Não espere que eu conte, e se eu contar e te perder Mas fico olhando pra você, pra você, você Meus olhos podem me denunciar, a velhos problemas voltar Mas esse não sou eu de verdade, queria que soubesse o que há em mim Mas não é tão simples assim, não sei como agiria depois Se teria futuro pra nós dois Queria fugir, mas meus olhos me levam pra você Queria fugir, mas meus olhos me levam pra você Simples assim, não é tão simples assim, não sei como agiria depois Se teria futuro pra nós dois Meus olhos me levam pra você Meus olhos podem me denunciar, a velhos problemas voltar Mas esse não sou eu de verdade, queria que soubesse o que há em mim Mas não é tão simples assim, não sei como agiria depois Se teria futuro pra nós dois Queria fugir, mas meus olhos me levam pra você Queria fugir, mas meus olhos me levam pra você Queria fugir, mas meus olhos me levam pra você Queria fugir, mas meus olhos me levam pra você